Olá, meu irmão, minha irmã, sábado, dia 25 de agosto, estamos na vigésima semana do tempo comum, vamos refletir o evangelho de hoje, está lá em São Mateus capítulo 23, versículo de 1 a 12, diz assim, naquele tempo Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei. De Moisés, por isso deveis fazer e observar tudo que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa, nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vossos irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é uma crítica de Jesus às nossas hipocrisias, não é? Às nossas externalidades. A gente pinta por fora quase um santo, uma pessoa tão religiosa, mas por dentro, muitas vezes, não estamos dispostos a mover nem com um dedo tudo isso que a gente diz que crê. Não estamos dispostos a mover nem com um dedo tudo isso que a gente às vezes fica tentando colocar na cabeça das pessoas. O evangelho de hoje é uma crítica muito forte, mas Jesus quer nos convidar também com o evangelho de hoje que ele é tão claro que a gente saiba lidar melhor com a hipocrisia do outro. O começo do evangelho começa dizendo, olha minha gente, os mestres da lei, os fariseus, eles têm sim autoridade para interpretar e ensinar. Façam tudo o que eles fazem. Não façam o que eles fazem, né? Façam tudo o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. A nossa vida é assim. Às vezes a gente percebe que o nosso pai, a nossa mãe, o nosso patrão, o nosso padre, ele fala, mas não faz. Isso é tão terrível, tão triste. Mas mais triste ainda fica a situação quando eu percebo que a pessoa fala e não faz e aí eu vou justificar o meu não fazer na hipocrisia dela. Então, Jesus está nos convidando hoje, meus irmãos, irmãos, é isso aqui, olha. Façam tudo o que eles falam, porque eles têm sim a autoridade para ensinar. Agora, se eles não fazem, isso não justifica você também não fazer. A hipocrisia é dele. E muitos de nós nos desviamos, às vezes, do caminho de Deus por causa disso. Quem era nosso pai, nossa mãe, nosso padre, nosso coordenador, nosso catequista, a gente percebe o contra-testemunho e aí a gente se libera para viver o mesmo contra-testemunho. E o evangelho de hoje, então, nos ajuda nisso. Nós precisamos aprender a lidar melhor com as incongruências, a hipocrisia, não sei, dos nossos líderes. Porque todo ser humano é falho. Por isso Jesus está dizendo, não vos deixe ser chamado de mestre, de guia. Só Deus está à altura disso aí. Nós temos na terra aqueles que vão mediando para nós a salvação e a palavra de Deus. Mas nós temos que ter esse discernimento. Ainda que ele viva errado, possa ser que ele está falando coisa certa. Eu tenho que seguir o que ele fala, não o que ele faz. Nem sempre, é verdade. É muito fácil a gente conseguir dividir essas coisas dentro da nossa cabeça. Mas, meus irmãos, é necessário. É necessário porque Jesus no evangelho de hoje nos diz, só um é tudo isso aí. Só um é pai, mestre e guia. Só Deus. Nessa terra, a gente tem que conseguir, sim, separar as coisas. Nem sempre aqueles que nos pregam vivem tudo que pregam. Mas se o que pregam é verdade, nós devemos seguir. Esse é o mistério da igreja. Esse é o mistério das nossas comunidades. Ninguém consegue viver tudo o que prega, viver tudo o que ensina. Mas não é por isso que aquilo que se prega e aquilo que se ensina deixou de ser verdade, deixou de ser bom e deixou de ser caminho de salvação para todos nós. E, no fundo, Jesus nos convida a vencer na raiz aquilo que nos torna hipócritas. Não é? Quando ele diz aqui, quem se exalta será humilhado. A religião não é para a gente se exaltar, para a gente se aparecer e receber do homem a glória. Tudo que a gente crê, prega e ensina tem que ser um modo de serviço ao outro. A verdade é o maior serviço. A verdade ensinada é a maior caridade que se pode fazer ao outro. E vivermos a nossa fé, mas não para nos exaltarmos. Vivermos a nossa fé para servir a Deus, para servir ao próximo. Porque Jesus disse, quem se exaltar vai ser humilhado. Mas quem se humilhar, ou seja, quem se fizer humus, quem se fizer esterco, quem se fizer uma mistura fértil na vida da sua família, dos amigos, da sua comunidade, quem se humilhar, esse vai ser exaltado pelo próprio Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.